A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje tem jogo, tu vota bom, o glorioso é o meu grande amor Te amo o povo, te amo o povo, te amo o povo O povo, o glorioso é o meu grande amor O povo, o glätzlicho, a minha parte boleh Michael Foi que é ser móvel, foi que foi de sua erra Acabou de sua estrela, é só isso que agarela Foi que foi de seu inimigo, foi que foi de minha Mas o seu que é bom de ter, é bom de tu e mora de minha Toda revolta, toda por, toda por Mas nunca mais cantar, que esse pouco do meu peito Nunca mais se apagar Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Faltado com Deus Eu não quero mais nessa taça Vamos, tudo e vem se colocar em corraça Não falo de nada hoje Oh, tudo é bom Oh, tudo é bom Vamos, Brasil, a fusão Eu não quero mais nessa taça Vamos, tudo e vem se colocar em corraça Não falo de nada hoje Oh, tudo é bom Eu não quero mais nessa taça 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 Para caber e começou o show mulher Para caber e começou o show mulher Para caber e começou o show mulher